Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar mais uma vez de WandaVision! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos falar hoje do quinto episódio, lembrando que esse vídeo tem spoilers! Esse episódio de WandaVision retoma o formato de sitcom dos primeiros episódios e como eu falei alguns vídeos atrás, eles finalmente chegam às séries dos anos 80. A série homenageada da vez é Family Ties, que foi traduzida no Brasil como Caras e Caretas e foi ao ar entre 82 e 89. A série contava a história da família Keaton, cujos pais eram ex-hipes, esqueletistas e tinham o filho mais velho como um republicano conservador. E a série explorava esse conflito ideológico e também trazia temas como igualdade de gênero e racial. E essa série foi o primeiro papel de maior relevância do Michael J. Fox e nessa época ele também começou a gravar o primeiro De Volta para o Futuro. Mas, ao contrário do que ocorria nos primeiros episódios, aqui não temos só a sitcom. Agora também acompanhamos como estão os agentes da Espada e do FBI no cerco a Westview. O diretor da Espada revela um vídeo mostrando a Wanda invadindo uma das bases da agência para resgatar o corpo do Visão. Essa cena é referência de uma bem semelhante nas HQs, quando Wanda encontra o corpo do Visão todo desmontado após ele ter sido sequestrado por uma aliança formada por diversos governos. E aqui fica pra você pensar, no último vídeo eu acreditei que a Espada apenas monitorava a atividade alienígena como sua contraparte das HQs. Mas eles estarem guardando o corpo do Visão sugere que as atribuições da agência são um pouco mais amplas. Vamos ver como isso se desenvolve nos próximos episódios e, eventualmente, em outras obras do MCU. E ainda nessa parte dos agentes, Monica Rambeau, Jimmy Roo e Darcy Lewis formam uma aliança para pensar em alguma forma de voltar para a Rex, apelido que a cientista deu para a anomalia criada por Wanda. Os três acreditam que Wanda, embora esteja manipulando aquela cidade com seus poderes, não está fazendo isso por maldade ou por um desejo de destruição, mas sim pela dor causada por suas perdas recentes. E os três têm um debate sobre a luta final de Vingadores Ultimato, e que Wanda, com esse nível de poder, poderia ter derrotado Thanos sozinha. E, pra quem lembra do filme, isso quase aconteceu. E o Jimmy lembra que uma outra pessoa poderia fazer isso também, que é a Capitã Marvel. E a menção a esse nome faz Monica mudar sua expressão e puxar o assunto de volta para Wanda. Como eu lembrei no último vídeo, ela era amiga de Carol Danvers e apareceu no filme da Capitã ainda criança. Isso faz pensar em como está a relação entre a Monica e a Capitã hoje em dia. Será que elas se viram em algum momento durante esses anos? Por que ela quis mudar de assunto tão rapidamente assim que o nome da sua antiga amiga foi mencionado? Mais background aí para ser explorado. E falando em explorar, gostei desses três personagens trabalhando juntos. As interações entre eles foram boas, e nessa de buscarem ideias de como voltar para dentro da anomalia, a Monica percebe que o seu próprio uniforme foi transformado nas roupas de Eva que ela usava no momento que foi expulsa de Westview. Então eles lançam um drone na cidade com tecnologia dos anos 80, pois isso impediria os poderes de Wanda de transformá-lo em algo, pois ele já estaria adequado àquela época. Mas Wanda percebe o drone. Quando este a ataca, graças a uma armação do diretor Hayward, a Wanda pela primeira vez sai do seu mundinho e confronta os agentes. Sendo excelente que mostra mais uma vez o trabalho excepcional que Elizabeth Olsen vem fazendo em WandaVision. Ela surge poderosa e ameaçadora, e me convenceu que faria o diretor ser fuzilado pelos seus próprios homens. Mas embora ela ameace os agentes para que a deixem viver em paz na sua própria realidade, as coisas não estão tão bem assim por lá. Começamos a perceber um pouco mais da dinâmica em Westview, que os habitantes têm noção que são prisioneiros e que têm que agradar Wanda. Isso fica evidente quando Agnes se oferece para cuidar dos filhos do casal. Quando o Visão recusa essa oferta, fica um clima estranho e ela pergunta com um ar bem sério se a Wanda quer que ela faça aquela cena novamente. E o Visão começa a estranhar mais ainda o comportamento da vizinha, ainda mais quando ela surge mais tarde com uma casinha de cachorro, algo que a família, por coincidência, precisava naquele exato momento. No trabalho, o Visão consegue ver no computador uma mensagem da Daz na espada falando sobre a anomalia Maximoff, e ele então usa os seus poderes na mente de um dos seus colegas, que por um momento desperta e fica desesperado, falando o quanto dói estar sob o controle mental e implora para que o Visão detenha a Wanda. Esse ator, a Sif Ali, que faz um colega de trabalho, que chama Norm, ele é muito bom nessa cena. A sua transformação de desespero para um sorriso caricatural de uma sitcom antiga chega a ser perturbador. E falando em transformações, os pequenos Tommy e Billy, em um episódio, vão de bebês para crianças pequenas e de crianças pequenas para crianças de 10 anos. Além disso, eles demonstram resistência aos poderes da mãe em certo momento, e Mônica confirma que eles não são habitantes de Westview, são realmente filhos da Wanda. E o ponto alto do episódio é quando o Visão confronta a Wanda sobre o que está acontecendo naquele lugar, sobre o que há na cidade, sobre o que tem fora dela e sobre ele mesmo, já que ele não se recorda do seu passado. E essa cena tem um detalhe muito legal. Os créditos começam a subir com aquele clima leve e a gente ouve os aplausos, mas por trás deles a briga continua tensa entre o casal, tão tensa que os créditos acabam quebrando. E nessa discussão, além deles chegarem bem perto de se enfrentarem, há uma revelação importante. A Wanda, em certo momento, diz que não lembra como aquilo tudo começou, o que sugere que uma outra pessoa, de repente, pode ser responsável por tudo aquilo. E por fim, a campainha toca e temos a surpresa da chegada de Pietro Maximoff, o irmão falecido de Wanda, vivo e passando bem. Mas detalhe, em vez de ser interpretado por Aaron Taylor Johnson, como foi em Era de Ultron, agora ele está na pele de Evan Peters, que foi o Mercúrio nos filmes dos X-Men da Fox. Não é um simples caso de Recast, como foi o caso do Don Shiddle assumindo o papel do Máquina de Combate, pois fizeram questão de colocar a Darcy falando que Wanda reescalou o Pietro. Então temos um Pietro com cara nova, e o que isso significa? Ele poderia ser um simples habitante de Westview que foi transformado em alguém parecido com o Pietro. E ser o mesmo ator da Fox é apenas uma brincadeira com a gente. Ou o poder de Wanda cresceu tanto que ela conseguiu puxar um Pietro de outra realidade. Isso poderia abrir as portas do multiverso, que sabemos que vai ser explorado nessa fase 4 da Marvel, e também seria uma possível ponte para o surgimento dos X-Men no MCU. Ou aquele poderia ser o verdadeiro responsável por tudo, disfarçado de irmão da Wanda. Talvez o verdadeiro vilão da história, o Mephisto, ou o Pesadelo. Esse final foi realmente surpreendente, e eu ainda não sei muito o que esperar do surgimento do Pietro aqui. Só sei que a série está cada vez melhor, e mal posso esperar pelo próximo episódio que vai ao ar amanhã. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, alberto32, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo, e que a força esteja com vocês!